O Cicinho, mas conta pra mim, quantas namoradas você tem? Eu não sei não. Deixa eu olhar mais pra você. Fala aí, Cicinho. Eu não sei não, meu Deus. Uma só. Uma só? Mas você acha que elas só te procuram pra pedir o dinheiro? Porque a única não interessa. A única já tem dois bichos. É. Uma bebida, né? Um vício, né? A tua namorada é viciada, Cicinho? É. O que ela gosta? Crack. Crack é o mais forte, Cicinho. E você deixa ela usar? Deixa que ela não tenha empatado, minha mãe dela não empata nada. Você usa também, não? Eu também não. Já experimentou? Não. Mas aí você gosta dela, porque ela é legal pra você depois? Mesmo doidão? É, mesmo doidão. Que legal. Ô, Cicinho, daí, sempre que elas chegam em você, elas só querem pedir dinheiro. É, mas ela gostava dele, mas eu vim pra cortar, porque ela é sério mesmo, que a gente dava 40, 50, e ela dá pra ver. E é direto. Direto. Mas vem cá, e ela não dava nada em troca? Confessa, Cicinho. Eu não sei, isso tá formando a gente. Mas não tem problema não, Cicinho. O Brasil inteiro sente isso, faz isso. Todo mundo é humano, ninguém é diferente, não. É, assim, faz tudo. Gostou, né? Gente, eu tô conversando com o Cicinho aqui, ó. Com o Cicinho. E não tem jeito da sua mulher se tratar, não? Pra ela parar de usar a tráquea? O pai dela leva ela, ela volta, ela sai. A mãe dela também, ela já deu o Cicinho. A mãe dela quando não tem o Cicinho, o pai dela é até bem, né? E a mãe dela também, mas ela pega o menino fora pra dar pra ela. Ela dá o negócio dele em casa pra ela trocar. E o senhor gosta muito dela, né? É, mas agora não dá nada. Ela não dá nada. Ela é boa de cama? O Next Dog. O negócio de cama é fundamental, né? Pra que ser a relação, né? Uma cama fraca não dá, né? Não dá mesmo. Daí não dá pra pagar nem 10 reais, né? Ô Cicinho, você nunca teve filho? Não. Por que, hein? Chegou um pouco de campo. Sei, né? Pra trabalho, né? Não, né? Só. Deve pra ficar aqui. Eu também ando tão decepcionada com o meu filho. Você tem filho? Tenho. Eu faço tudo pra agradar e ele tá sempre tentando, sabe? Me aborrecer. Eu compro filé mignon, ele diz que filé mignon é a carne errada, que tem que ser contra filé. Daí, quando eu compro filé, ele quer carne moída. Ai, pronto. Daí eu tenho vontade de dar um tiro na cabeça, às vezes, sabe? Ah, sei lá. Não sei se eu faria isso, não. Eu tô brincando. Mas ele me deixa enlouquecida, entendeu? Sim, o velho é feio. O que que você dá pra acalmar a criança? Eu? Ah. Nada, eu tô brincando com a criança. Você conversa quando o filho dela desobedece? Ah, não vivo com ela, não. Ah, não. Quem cria o filho dela é o meu avô. Mas o que que você acha que você deve fazer pra educar as crianças? O senhor sabe... Pra ela obedecer. Saber tratar, né? A cama. Acho que eu não sei tratar meu filho, então. Ai, como é difícil essa vida, né, Cicinho? Um brinde ao Cicinho, que é um grande professor de vida, né, Cicinho? Acabamos de chegar à conclusão que pra ter felicidade é fazer dinheiro. Pera aí, Cicinho, em homenagem à vida. Quer dizer que o senhor acha que... Tá bom, senhorita. Tá delicioso. Delícia, né, Cicinho? Tá ruim, Cicinho? Não gostou, não? Não gostou, não? Ô, Pedro, você tá servindo o xixi de gato pro Cicinho? Pô, ele comprou o vinho do Santomel, o melhor vinho do Brasil, pô. Não é o vinho do Santomel, não. É o vinho do que é de mesa, daquele vinho doce. Põe açúcar que fica bom. Põe açúcar, Fê, tem açúcar na casa. Não é um mesa seco. É, tem um... Coloca açúcar, Gerson. O que é o pinho do Santomel? É. O Coronel, isso é que ele tem. É. 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 Obrigado.